E aí galera, beleza? Wagner Tamborim falando e trazendo pra vocês mais um tutorial aqui no canal da Tchudiverse Studio. E depois de muito tempo aí que a gente tava na correria pra lançar nosso jogo, no Brasil Game Show, etc, todas essas coiseiras todas que vocês vieram acompanhando a gente no canal e aqui na página. Ou ao contrário, aqui no canal e lá na página. Vamos voltar então com a nossa programação normal, digamos assim, né, de tutoriais. E pra esse tutorial aqui de volta, o que eu trouxe aqui pra vocês? Eu trouxe aqui esse sketch desse pequeno ninja que eu fiz aqui. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos construir, a partir do sketch, nós vamos fazer a arte final desse ninja e eu vou dar algumas dicas pra vocês de paletas de cores, de construção de personagens, etc. Basicamente é uma recapitulação lá daquela primeira aula de arte que tem aqui no canal, só que com um personagem diferente. É sempre bom trazer novas aulas com os mesmos conceitos, só que com exemplos diferentes. Porque a gente sabe que essa área, ela é muito, tem muita coisa pra aprender, então uma aula só eu acho que não é o suficiente. Então eu vou trazer aqui de novo uma recapitulação daquela primeira aula, só que dessa vez usando um personagem diferente. E pra esse personagem, vocês podem estar vendo aqui o quadradinho aqui no canto, esses quadradinhos coloridos, é a paleta de cor que eu escolhi pra fazer esse personagem. E como que eu escolhi essa paleta de cor? Vocês estão vendo aí na tela, eu visitando o site do Color, que é um site da Adobe, que na verdade é o Adobe Color, que ele oferece um suporte de paleta de cores. Então ele é uma comunidade da Adobe, entre usuários da Adobe, que oferece vários tipos de paletas de cores. A galera cria paletas, etc, e coloca, a galera pode avaliar as paletas, e elas são classificadas por gêneros, por tipo, e você pode customizar e fazer tudo o que você quiser com elas. No caso, ele é tão completo que eu pesquisei a palavra ninja no negócio de explorar, e ele retornou algumas paletas, como vocês podem estar vendo aí na tela, que algumas pessoas criaram e denominaram como algumas paletas de ninja. Agora, de onde essas paletas, de quais ninjas são, eu não sei. Eu só sei que eu escolhi essa aqui pra gente fazer o nosso ninja, e esse é um dos principais exercícios que eu quero trazer de diferente aqui nessa aula, que é se limitar a uma paleta de cor pra fazer um personagem. Eu vou me limitar apenas a essas cores aqui, essas cinco cores pra fazer o personagem, e vamos ver no que que dá. Então galera, vamos começar aqui, aqui no Core Photo Paint, eu peguei aqui a ferramenta caminho, ferramenta padrão, pra começar a construir as formas. E eu vou pegar aqui a cor da pele, que eu posso usar essa aqui como a cor da pele, nenhuma outra tem ali. Às vezes pode ser um ninja azul, um ninja roxo, mas depende do contexto do seu personagem. Mas vamos usar aqui a cor de pele mesmo, já que nosso personagem é humano. E o que que eu vou começar a fazer aqui? Eu tenho aqui uma camada com um sketch, eu vou criar um objeto em branco, e com ele eu vou fazer o que? Eu vou começar a construir os pedaços do meu personagem. E como assim? Olha só, com a ferramenta caminho eu vou começar a criar um caminho que contorne apenas um pedaço do meu personagem. Eu não posso fazer um caminho que contorne ele inteiro, porque eu preciso dele ser parado em pedaço pra trabalhar melhor. Tanto pra fazer a arte final, quanto depois facilita pra mim na hora de fazer as animações. Então eu já que fechei um caminho que vai contornar a cabeça dele. Eu tenho um atalho aqui no meu teclado, que é Ctrl Alt A, que eu customizei no meu próprio Corel. Vocês podem customizar também os atalhos no seu Corel, vindo aqui em, deixa eu ver, em opções. E tem uma abinha lá de customização de atalhos que vocês podem fazer isso também. E o que que faz esse Ctrl Alt A? Ele cria uma máscara em volta do caminho que eu criei. Se eu não tiver essa máscara, o que acontece? Digamos que eu queira pintar a cabeça do meu personagem. Se eu não tiver a máscara, ele vai pintar todo borrado. Olha só. Eu tenho dificuldades em tentar fazer isso aqui. Em pintar a cabeça dele. Mas com a máscara eu consigo delimitar a área que eu quero pintar. Então se eu pintar com a máscara e depois tirar a máscara, olha só, ficou o contorno certinho. Mas nós não vamos usar o pincel pra isso. Nós vamos usar a lata de tinta, que é muito mais fácil. Então beleza, já pintei e excluo o caminho, porque eu não posso ficar acumulando caminhos desnecessários no meu projeto. Senão começa a dar muita merda no projeto. Beleza, criei a base da cabeça aqui. Agora nós temos aqui o nosso personagem com a base da cabeça criada. Só que eu posso dar um visible e um aqui, deixar invisível, deixar visível de novo, pra eu poder ver o que que tá atrás. Porque tem coisas que eu preciso fazer aqui atrás ainda. Mas antes disso, vamos começar a criar outras bases de algumas outras coisas. Vamos pegar uma cor roxa aqui pra mim fazer a bandana do personagem. Então eu vou selecionar aqui e fazer o contorno da bandana também. Então, nessa etapa, eu não preciso me preocupar ainda com a questão da luz e a sombra e da outline do personagem. Aqui eu tô apenas criando a base do personagem pra eu fazer todas essas outras coisas depois. Então o cabelo, o cabelo ficou, é... Temos um impasse aqui. Que cor iremos usar para o cabelo do personagem? Iremos usar branco, talvez? Será que ele ficaria legal de cabelo branco? Vamos colocar um branco e depois qualquer coisa a gente muda. As cores são fáceis de mudar depois. Isso não importa muito agora. E o bacana desse exercício é que ele faz você pensar bastante antes de começar... Antes não, antes e durante e também depois que você começa a fazer o seu personagem. Porque como você tem poucas cores pra trabalhar ele, você precisa pensar em quais cores seriam melhor em quais lugares. Ok, depois eu faço aqui essa parte. Vamos voltar aqui. Vamos agora fazer o corpinho dele ali. Vamos pegar a cor azul pra diferenciar um pouco. Vejam só, eu poderia fazer simplesmente isso aqui, ó. Cortando o braço, depois vir aqui na barriga e fazer um pedaço só. Mas isso não é muito esperto. Por quê? Porque eu vou precisar animar esse personagem depois. Se eu fizer um objeto que gruda todo o braço e o tronco e a barriguinha de uma vez só, eu não consigo gerenciar isso facilmente depois na animação. Vou ter que refazer. Então o que eu faço? Eu copio aqui um pedaço e faço só o tronco e a barriga separado do braço e dos outros elementos. Por quê? Porque depois vai ficar muito mais fácil pra animar esse personagem. Então beleza, eu tenho aqui o corpo criado. Vamos pegar a cor roxa aqui pra fazer essa partezinha aqui. Então vejam só, eu sempre pego a ferramenta caminho, crio o que eu preciso com ela, um pedacinho, faço a máscara, crio um novo objeto em branco e pinto dentro desse objeto a área que está selecionada pela máscara. Pra quem está chegando agora no canal, já tem várias vídeo-aulas em que eu faço esse exemplo, mas como o intuito dessa aula é recapitular, então vamos fazer passo a passo novamente, tanto pra galera que quer relembrar alguns conceitos e pra galera que está chegando agora. Então agora esse braço aqui, agora sim eu posso acompanhar ele e fazer o seguinte. Vou fazer a forma dele aqui, por cima, ok. E vejo que tem toda uma hierarquia nas minhas camadas aqui embaixo. Por exemplo, o braço está em cima do corpinho, a cabeça está em cima de tudo. Então a gente tem sempre que tomar cuidado e trabalhar com essas hierarquias. Nada que seja muito difícil caso dê errado, porque é só arrastar os objetos aqui que eles ficam um embaixo do outro. Mas é bom tomar esse cuidado, porque isso ajuda muito na hora de você fazer os pedaços dele. Porque você pode muitas vezes agrupar objetos e a gente vai ver isso com mais calma depois. Então vou fazer o outro bracinho aqui. Essa ferramenta caminho, ela é bem chatinha de pegar o jeito com ela. Mas depois que você pega o jeito com ela, você faz facilmente todos os pedaços e rapidamente os pedaços do corpo do seu personagem e dos outros elementos que você estiver fazendo. Vou fazer a orelha dele aqui. Os arquimais a gente pode fazer agora, eu posso pegar e fazer a bacia dele. Vejam que eu não vou fazer a bacia grudada com a perna, eu vou fazer separado também. Então vamos criar aqui embaixo. E agora a perna, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer isso aqui. Como a perna é uma coisa que sempre vai mexer muito no nosso personagem, eu posso criá-la inteira assim e depois criar várias opções de pernas diferentes para o personagem para ir substituindo na hora que eu fizer a animação. Então por hora a gente vai criar assim, a gente não vai dividir ela em joelho, em canela, em coxa no momento. Caso o intuito seja animar naqueles programas de animação 2D, tipo Spriter ou Spine, eu recomendo muito que você divida o seu personagem o máximo possível. Porque você pode setar os bones do seu personagem depois e mexer cada uma das coisas. E quanto mais separações tiver, mais possibilidade de movimentos você terá, mais orgânica vai ficar a sua animação lá. Mas como o nosso intuito aqui é fazer animações frame a frame, então a gente não precisa se preocupar muito com isso. Então a gente vai dar procedimento aqui com pedaços um pouco mais inteiros na questão do braço e da perna. Mesma coisa aqui com o bracinho. Eu vou separar aqui, só que esse braço eu vou separar da mão. Então eu vou fazer o seguinte. Opa, ficou ao contrário ali, deixa eu só apagar. Eu vou fazer aqui. Ok. Criei aqui o pedacinho do braço. E a mesma coisa eu vou fazer aqui com esse lado. Ok, só que esse aqui vai atrás do pedaço da manga. E essas coisas a gente pode ir agrupando. Olha só. Esse aqui agora eu tenho um grupo que é composto pelo objeto azul que é da manga do braço e pelo objeto cor de pele que é o braço em si. E eu posso agrupar mais coisas aqui para facilitar e para ficar mais organizado aqui os meus objetos aqui na minha ala. Minha ala objetos aqui em cima. Aqui vamos pegar a cor roxa para fazer o rabicó dele que está amarrado aqui em cima. Vamos criar um novo objeto. E o cabelinho dele aqui em cima também. Veja que a ferramenta caminho, quando você clica e arrasta, ela cria esse pontilhado. E o que é esse pontilhado? Esse pontilhado ele vai definir, digamos que a curvatura que o seu próximo nó vai fazer. Se eu só clicar, olha só. Ele acompanhou e fez essa volta por causa daquele pontilhado. Mas eu posso dar um CTRL Z e o pontilhado some. Olha só, a hora que eu clico e arrasto, ele meio que define a abertura que vai ter a curva que vai dar o meu próximo nó. Então olha só. Eu já sei aqui que pelo esse pontilhado, o meu próximo nó, se eu clicar aqui, ele vai acompanhar certinho essa curva. Ou pelo menos quase isso. Se eu clicar aqui. Eu só dei o clique, eu não cliquei e arrastei. Por causa que o pontilhado ele já me fez isso pra mim. Ele definiu que o meu próximo nó ia ter essa curvatura. E isso é coisa que vocês vão pegando com o tempo. A ferramenta caminho é aquele tipo de ferramenta que você só consegue dominar ela completamente treinando mesmo. Então não tem jeito. E eu vou pegar aqui agora, vou fazer a mãozinha dele. Os dedinhos. Ok, já fiz a mão aqui. A separação dos dedos eu vou fazer depois com o contorno. Então eu não preciso me preocupar em fazer todos os dedos separados. A não ser que você queira animar os dedos do seu personagem. Aí já é outra história. Mas nesse caso eu acho que a gente pode deixar esse batido e depois fazer várias, digamos assim, várias mãos diferentes pra ele pra ir substituindo. Então é a mesma coisa aqui com essa mão. Eu não vou me preocupar em fazer os dedos separados. Vou fazer a mão por inteiro mesmo. Ok. Vou criar aqui o objeto de cor de pele da mão. Vou jogar aqui dentro do grupo, porque ele faz parte do grupo do braço. Ok. E uma coisa muito importante é sempre ir bom e salvando o seu projeto. Eu já perdi as contas de quantos desenhos eu perdi pelo core eu ter travado e não ter salvo o arquivo. E não é só o core, é qualquer software. Porque depende muito do seu computador, do que você está fazendo. Às vezes você faz uma coisa que o core não gosta muito ou que o software que você está usando não curte muito. Dá um pau da memória no seu computador e ele fecha. E isso é muito normal. Então não é coisa de programa mesmo. É só tomar muito cuidado e ter o costume de salvar sempre que necessário. Então eu estou fazendo aqui agora a faixa que está amarrada aqui na cintura dele. Ok. O outro pedaço. E eu posso agrupar isso aqui agora. Aqui. Isso aqui eu posso agrupar aqui embaixo. O corpinho com a bacia e a perna. Posso agrupar tudo aqui. E chamar de corpo depois. Você pode renomear aqui também os grupos. Sei lá. Chamar de corpo. Aqui é o braço direito. Ou esquerdo. Depende. É o direito do personagem ou o direito do nosso lado. Colocar direito aqui. E aqui é a faixa. Beleza. Vamos ver o que mais nós podemos adiantar aqui com a base do nosso personagem. Vamos fazer aqui o pé do personagem. O pé é a mesma história da mão. Eu não vou me preocupar em fazê-lo separado em vários pedaços. Porque eu vou fazer vários pés depois caso precise para animar o personagem. Então eu não preciso me preocupar em separar tudo não. Então eu criei aqui. Vamos colocar aqui para baixo. Vamos criar o outro pezinho dele. Veja só. Eu já tenho dois tipos de pé. Eu tenho um pé dobradinho e um pé reto. Eu já posso alternar esses dois pés numa animação. E eu já tenho dois tipos de pés para, sei lá, colocar em momentos mais oportunos. Digamos que ele esteja agachado e precise dobrar os dois pés. Eu já tenho um pé dobrado. Então é só duplicar e fazer as alterações necessárias. Então depois é sempre bom a gente ter um banco de imagens com imagens que o nosso personagem possa usar. Como por exemplo, mão aberta, uma mão fechada, uma mão de lado, uma mão fazendo algum movimento com os dedos. Mesma coisa do cabelo, do rosto, das expressões faciais, que é muito importante também. Mas isso a gente vai ver com mais calma depois. Eu tirei aqui a visibilidade de alguns pedaços porque eu quero ver o que tem aqui atrás agora da cabeça dele. Porque tem coisa que a gente precisa fazer aqui ainda. Que é o cabelo. Então é essa parte do cabelo aqui. Ele é branco. A sobrancelha dele. Também é branca. Aqui que eu vou fazer a sobrancelha um pouco melhor finalizada. Porque vai que eu precise mostrar ela inteira em algum momento. Então eu já tenho ela finalizada certinho aqui. Ok? A outra sobrancelha eu posso simplesmente duplicar e fazer isso aqui. Já tenho aqui a outra sobrancelha. O nariz eu vou pegar também e fazer a mesma coisa. Vou criar um objeto para o nariz dele. Bom, vamos aqui. Mesma coisa da mão e do pé. De maneira alguma eu vou precisar me importar em separar todos os pedacinhos do nariz. Porque o nariz não vai mudar nunca. A não ser que numa luta ele achate o nariz e precise o nariz achatado. Mas aí a gente faz a mesma coisa que eu falei nos pés e nas mãos. A gente faz um específico para isso. A boca eu vou também criar um objeto para a boca. Ou não. A boca eu vou deixar para depois porque eu faço ela apenas com outline. O que eu vou fazer aqui também é criar um objeto para a pálpebra dele. Que ela vai encobrir meu olho. E para essa pálpebra aqui também. E o meu olho. Eu vou fazer o seguinte. Eu posso já fazer uma bolinha certa aqui. E jogar aqui embaixo de tudo. Da pálpebra e da sobrancelha. Que ele já fica certinho. Não está dando para ver direito por causa que os dois são brancos. Vou pôr uma cor meio nada a ver aqui só para vocês verem que a sobrancelha ficou por cima dele. Então não tem problema. Então eu vou pegar aqui essa sobrancelha com essa pálpebra e esse olho. Vou juntar tudo num só. Mesma coisa aqui. Só que eu não tenho outro olho ainda. Eu vou fazer agora. Aqui. Ok. O nariz tem que ir lá para cima. Isso aqui vai ficar branco. E eu vou juntar isso aqui. Pronto. Já tenho aqui o meu olho. Direito. E agora eu tenho todas as partes que eu preciso do rosto dele. Por enquanto. Da mesma forma que eu tenho todas as partes. Menos o chinelinho. O chinelinho a gente vai ter que... Dar um... Fazer umas coisas aqui também com a cor. Que cor será que a gente pode usar nesse chinelo? Meu Deus do céu. Vamos ver aqui. Bom. O preto. Vamos colocar um preto para esse chinelo aqui. Acompanho aqui. Cadê o pé dele? O pé dobrado é esse aqui. Eu já posso juntar tudo. Pera ali. Deixa eu só arrumar esse pedacinho. Que ficou por cima. Ok. E a mesma coisa com esse pé. Vou fazer aqui o chinelinho. E colocar aqui. E agrupar. Ok. Já tenho aqui o chinelinho. Já tenho todos os pedaços que eu preciso do meu personagem. Menos o bastão. Mas o bastão a gente fala dele depois. E agora é o seguinte. Eu preciso fazer o que? Eu já tenho a base finalizada do meu personagem. Digamos que a gente tenha a primeira etapa pronta. Da construção do nosso personagem aqui. E o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa criar a outline desses pedaços. Porque a gente não está conseguindo ver onde está o nariz. Onde está a boca. Onde está a divisão dos dedos. Onde está as dobras da roupa. Aqui do cabelo. E etc. A gente precisa de uma outline para auxiliar a gente. Nas divisões do nosso personagem. E ela é muito importante visualmente também. Para esse estilo de arte. Existem artes que não tem outline. Mas elas são muito mais bem delimitadas. Elas usam recursos de luz e sombra mais elaborados. Cores que limitam os pedaços do personagem. Então eu meio que crio uma outline invisível. Digamos assim. Usando as cores, luz e sombra. Mas para esse estilo mais cartoon de personagem. Que a gente está usando aqui. A gente precisa usar a outline. Para ter os pedaços dos nossos personagens muito bem definidos. E é isso que a gente vai fazer agora. E para a outline. Diferente daquela primeira vijola. Onde eu fiz a outline colorida. Vamos continuar com a nossa regrinha aqui. De usar apenas essas cinco cores. E vamos usar uma outline preta. Muito, muito jogo usa a outline preta. E é muito bacana a outline preta. Por quê? Porque ela deixa muito marcante. O estilo cartoon do personagem. Eu prefiro usar a outline colorida. Porque eu gosto mais. Mas é questão de gosto mesmo. Então para fugir um pouco aqui do que eu gosto. E mais para mostrar. As outras opções que existem para vocês. Vamos utilizar uma outline preta. E ver como é que fica. Então outline eu faço o seguinte. Eu contorno literalmente os pedaços do meu personagem. Como por exemplo. A abinha ou a bandana dele aqui do cabelo. Eu contorno. A parte de fora. Ok, fechei o caminho. E agora eu preciso contornar para fazer uma outline aqui dentro. E é aqui nesse momento que você define a grossura da sua outline. E isso não tem regra. Isso é você que decide. Porque vai muito de gosto mesmo. Eu gosto de usar uma grossura mais ou menos dessa forma. Então vocês fiquem à vontade para usar a que mais lhe agradar. Eu faço o seguinte. Eu venho aqui. Crio aqui a saltline. Meio que faço uma dobrinha da bandana ali em cima. Onde está a bandana dele aqui. Ok. E faço aqui o contorno. Criei aqui o contorno da bandana dele. Nessa grossura. Vamos estabelecer agora essa grossura para todo o resto do personagem. Vou criar aqui já para a orelha. Ok. Vamos ajeitar aqui esse pedacinho. Beleza? Vamos achar a orelha dele aqui. E pintar. O cabelo. Mesma coisa. Ok. E claro. Se vocês quiserem eu posso depois fazer uma outra versão desse personagem com a outline colorida. Outline é só mudar a cor. Então fica bem fácil de fazer várias versões. E ver qual versão fica mais bacana para os seus personagens do seu jogo. Aqui o cabelo. A gente pode juntar agora. Agrupar as outlines com os respectivos objetos. E eu aconselho muito que você faça isso. Porque as vezes começa a ficar a outline perdida. E você nem sabe mais onde é. Começa a causar confusão. Porque a partir de agora a gente começa a trabalhar com muitos objetos ao mesmo tempo. Então é sempre bom manter uma organização. Ok. A sobrancelha. Vamos deixar a bandana invisível para a gente trabalhar a sobrancelha certinho aqui. Ok. Vejam só. Aqui está mal acabado. Mas a bandana vai ficar por cima. Isso não tem problema. Porque a bandana. Eu estabeleci. Que a bandana sempre vai estar grudada aqui na cabeça dele. E não vai ter problema. Eu nunca vou mostrar essa parte do personagem. Então são partes que não precisem de um acabamento. Tão fino assim. Porque elas não vão ficar visíveis em momento algum. Mas a sobrancelha é um objeto que mexe muito assim. Dependendo da expressão do personagem. Então é sempre bom a gente garantir que ela fique bem demonstrada. Independente do momento em que ela estiver. Então a gente tem que fazer uma outline um pouco mais elaborada. Será que a sobrancelha é o seguinte? Veja só. Um pedaço do nariz ficou em cima da outline dela. Eu vou precisar arrastar essa sobrancelha ali para cima do nariz. Porque se eu arrastar o nariz para baixo desse olho... É, eu acho que eu vou arrastar o nariz para baixo do olho. Deixa a sobrancelha onde ela estava. Eu vou arrastar esse nariz para baixo desse olho aqui. E esse outro olho eu vou colocar embaixo do nariz. Veja só. A gente tem que ir fazendo essas jogadas aí. Para os objetos ficarem certinhos nos lugares que eles devem estar. Para não causar confusão. Não causar esses pedaços que ficam em cima do outro. Atrapalhando. Que a pálpebra... Pálpebra... Eu sempre ia arrumar essa palavra. Pálpebra. Vou arrumar também aqui. Colocar a outline. E claro. Eu não preciso seguir tipo... A risca... A grossura do contorno da outline. Veja só. Aqui ela começou grossa e foi ficando mais fina. Eu posso ter essas variações aqui. Mas nada que deixe uma coisa muito brusca num projeto também. Ele tem que saber lidar com o que pode... Qual o limite que pode ser feito. E o que não pode ser feito dentro do projeto do nosso próprio personagem. Então vamos agrupar aqui isso aqui também. Deixa eu dar um invisível aqui na bandana. Para eu ver como é que está esse olho aqui. Esse olho eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um pouco maior ele. Preto. Vou colocar aqui atrás. Ok. É meio que uma gambiarra. Para fazer essa outline. Então eu já tenho aqui a outline pronta. E apenas um círculo maior atrás. Deixa eu só ajustar aqui. Isso dá visible de novo. Ok. Mesma coisa ali. Agora vamos mexer com o nariz dele. Vou pegar aqui e fazer essa outline. Ok. Deixa eu tirar esse olho ali que está me atrapalhando. Porque ele tem a mesma cor. Então aqui. Faço contorno do nariz. Esse contorno aqui do lado de fora. Eu vou explicar para vocês como que eu vou fazer. Para fazer aquela divisão ali. Daquele pedacinho do nariz. Você tem que meio que trabalhar isso no controle mesmo. Se eu der. Tirar aqui. Vejam que tem esse risco aqui. Eu não preciso fazer duas outlines diferentes. Eu posso fazer uma outline só. Mas como assim? Vejam só. Eu vou passar direto aqui. Pelo nariz. E vou acabar aqui em cima. Mas se eu criar a máscara aqui. Vai pintar. Vai ficar uma bola preta gigante aqui. Mas o que eu faço? Eu faço o seguinte. Eu faço meio que uma exclusão desse pedaço. Com o próprio caminho. Com outro caminho diferente, é claro. Então eu faço aqui. Olha só. Na hora que eu criar a outline. Ele vai automaticamente fazer essa bolinha parecer que está atrás disso aqui. Então. Sem problema nenhum. Ficou legal ali. E esse é o mesmo conceito que a gente vai usar para fazer os dedos da mão aqui depois. Beleza? Nosso personagem. Ele já está criando aqui uma expressão facial. Agora é a hora de fazer o outro olho. O contorno. Dessa sobrancelha aqui. Eu não vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a sobrancelha C. De duplicar essa aqui. E só dar um flip aqui. Porque a gente está trabalhando com bitmap. E não vetor. E se a gente ficar mexendo muito em distorção de bitmap. Ele começa a ficar pixelado. E fica meio feio. Porque o bitmap é isso aí. Ele vai se ajustar aos pixels. De acordo com o que você fizer com ele. E as vezes esse ajuste não dá uma definição que agrade muito. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Isso é uma coisa que tem que tomar bastante cuidado quando você vai fazer a animação frame a frame. Que a gente vai ver mais para frente a hora que a gente for animar esse personagem aqui. A animação frame a frame é a mesma coisa. Se você ficar mexendo muito em um pedaço só de uma coisa. Você meio que machuca o frame. E ele começa a ficar borrado. Então de duas a uma. Ou você não mexe muito ele. Ou você cria cópias dele. Para fazer isso. Mas isso a gente vai com mais calma depois. Vamos focar aqui. No nosso personagem. Vou criar aqui o outline da outra pálpebra dele. Ok. E a mesma coisa eu vou fazer com o olho também. Eu vou criar aqui. Vou fazer a mesma gambiarra. Digamos assim. Vou criar um círculo maior preto. Colocar lá atrás. E só ajustar aqui. Ok. Você vai aqui para dentro. Beleza. Está criado aí. O nosso outro olho. E agora nós temos aqui um personagem com os dois olhos. Faltam o que? Faltam o contorno da cabeça toda aqui. Eu acabei esquecendo de fazer. Então vamos vir aqui. Agora a gente traz o risco aqui em cima. É a mesma coisa. Eu não preciso me preocupar aqui em cima não. Porque ele nunca vai ficar visível. Então eu só venho aqui e volto. Já está ok. O contorno da minha cabeça. Dessa forma. Tomar cuidado com a espessura da outline. Fiz cagadinho aqui. Está muito grosso. Então vamos continuar aqui. E vir aqui. Quanto menos cliques. Você der mais suave. Vai ficar a sua curva. Aí você me pergunta. Mas como assim? Espera aí. Deixa eu só terminar aqui. E eu já explico. Trago aqui a outline. Posso ir afinando ela aqui agora. E ok. E ok. Já tem aqui a outline da cabeça. Mas como assim? Quanto menos cliques melhor. É o seguinte. Vamos tomar como exemplo. É um círculo. Deixa eu pegar um círculo aqui. Fazer um círculo qualquer. Ok. Digamos que eu queira contornar esse círculo. Se eu ficar fazendo isso aqui. Muitos cliques. Olha só. Olha quanto clique que eu estou fazendo para fazer esse contorno. Eu corro o risco de ficar tudo serrilhado. Ficar aparecendo. Ficar tudo deformado. Mas se eu fizer isso. Apenas um aqui. Um aqui. Outro aqui. Olha só. Com quatro nós apenas. Eu fiz a circunferência. E eu corto o risco de ficar. Tudo aquelas. Tudo aqueles negocinhos assim. Todas aquelas ondulaçõezinhas. Então uma curva. Fica muito mais suave. Se você fizer. Só um clique. E fizer isso. Do que fizer isso aqui. Do que fizer isso aqui. Então isso é uma coisa que vocês vão pegando com o tempo. É muito natural vocês no começo com a ferramenta. Provavelmente quem não tem prática com ela. Fazer vários cliquezinhos. Assim. Mas eu aconselho vocês tentarem. Treinarem. Cada vez fazer curvas mais longas. Porque isso garante a suavidade da sua curva. Então é isso. É algo que tem que treinar mesmo. É só pegar bastante exemplos aí. E começar a treinar mesmo. Beleza? Então voltando aqui. Eu falei que ia deixar a boca para depois. Vamos fazer ela aqui agora. A boca eu vou fazer só com uma outline. Eu não preciso fazer um objeto para essa boca. Mas depois que eu for fazer mais bocas para o personagem. Boca aberta. Boca tomando dano. Várias bocas para ter várias expressões. Aí sim eu preciso me preocupar em ter um objeto para ela. Mas isso aqui não. O que eu faço é só uma outline. Eu já tenho a boquinha do meu personagem ali. Beleza? Criar aqui agora o cabelo. E para que não se estenda muito essa aula. Agora eu vou dar uma adiantada aqui. Eu vou deixar a mão por último. Porque a mão eu preciso explicar para vocês o que eu vou fazer. Mas o resto das coisas é tudo que vocês já viram até agora. Então eu vou terminar de criar a outline aqui delas. E na hora que chegar na mão eu volto com vocês. Beleza? E na hora que chegar na mão eu volto com vocês. E na hora que chegar na mão eu volto com vocês. Galera, voltando aqui então. Eu terminei de fazer as outlines aqui. Que eu precisava de todas as outras partes do meu personagem. E agora como prometido. Eu falei que eu vou fazer a mão dele para vocês. Explicando aquele negócio ali de... Que eu fiz no nariz. Mas não sei se ficou muito claro. Mas eu vou fazer aqui na mão para vocês. E vai ficar bem claro, ok? Então vamos começar aqui com a mão direita. Olha só. Se eu tirar aqui a base. A gente pode ver que tem várias linhas que estão delimitando os dedos. Mas como eu não fiz os dedos separados. Eu preciso fazer essa meio que gambiarra. Entre aspas. Para poder ter essa sensação de que tem os dedos na mão do meu personagem. E como é que eu vou fazer isso? Bom, primeiro eu vou fazer a outline de fora. Normalmente. Da mesma forma que a gente fez as outras outlines e as outras partes. E é na outline de dentro que o negócio acontece. Então vou contornar aqui os dedos dele para o lado de fora. Ok. E agora na hora de voltar. Eu tiro aqui a base. Porque eu não preciso mais dela. A base me serviu apenas para fazer a outline de fora. E agora é aqui com o sketch que eu vou me guiar para fazer a parte de dentro. Olha só. Tem esse dedo aqui. Então eu vou vir até aqui só. Fazer isso. Eu meio que vou contornar por dentro aqui. Os pedaços dos dedos do meu personagem. E agora aqui eu volto. E meio que tem a primeira parte pronta. Olha só. Se eu criar aqui agora e pintar. Olha só como é que ficou. Ficou tudo preto aqui, né? E é isso que a gente vai arrumar agora. Eu vou tirar aqui. E vou excluir. Porque eu não quero que fique preto com o caminho interno. Com outro caminho diferente. Então eu venho aqui. Faço isso aqui. E faço isso para todos os dedos. Da mesma forma que eu estou fazendo para esse também. Aqui. E para esse aqui também. Beleza. Agora eu posso criar aqui. E pintar. Que eu vou ter a ilusão de que eu tenho dedinhos na mão do meu personagem. Mas na verdade é só uma outline preta. E eu vou fazer a mesma coisa aqui com essa mão. Vou criar aqui a parte de fora. E isso vocês podem usar para várias coisas. Eu uso para bastante coisas. Esse tipo de gambiarra. E fica muito bom. Por quê? Porque eu não vou precisar. No momento. Mexer os dedos do meu personagem. Então eu não preciso dividir a mão do meu personagem em dedos. E fazer uma outline para cada. Não precisa disso agora. Então eu vou fazer. Dessa forma aqui. Para. Duas coisas. Me poupar tempo. Não. É uma coisa só. Poupar tempo. É a única coisa. Que vai me dar isso aqui. É. Uma vantagem de tempo. Porque eu não preciso me preocupar em fazer vários objetos. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Aqui eu já tenho uma coisa um pouco diferente. Vou fazer aqui. Só que isso aqui é. Dependendo do objeto que você está trabalhando. Você tem que tomar muito cuidado. Porque. Às vezes. Eu já entrei em lugares aqui fazendo isso. E que. Deu uma confusão danada. Tive que deletar tudo. E fazer tudo de novo. Porque eu me perdi. Na hora de fazer esses caminhos internos aqui. E fiz uma zinhaca. Na arte que eu estava fazendo. Mas isso aí é detalhe. É só você tomar cuidado e prestar atenção. Fechar o caminho aqui. Fazer esse dedo aqui interno. Tomando cuidado com a. Espessura da minha outline sempre. E ok. Eu tenho aqui a minha mãozinha. Nova. Com os dedinhos. Do meu personagem. E é o seguinte. A gente já terminou aqui. Toda a outline do nosso personagem. Aí você me pergunta. E agora terminou? Bom. Depende. Eu que te pergunto. Você terminou o seu personagem? Você não quer fazer mais nada? A arte do seu jogo. É isso? É a base com outline? Se for. Ótimo. Você terminou. Mas. Não termina por aqui. Aqui nessa aula. Por quê? O que nós vamos fazer agora é o seguinte. Nós precisamos colocar uma luz e sombra nesse personagem aqui. Olha só. A gente tem ele só com outline. Já ficou muito legal. Olha só. Temos aqui o nosso ninjazinho azul de cabelo branco. Mas eu quero colocar uma luz e uma sombra no meu personagem. Para dar um pouco mais de vida. E claro. Falta as pupilas dele aqui. Ele está meio que. É. Endemoniado. Mas. Isso aí a gente coloca daqui a pouco. Faltou aqui o quê? Faltou uma luz e uma sombra. Para dar aquele. Como alguns falaram. Para dar aquele tchan. Mas. A gente tem um impasse aqui. A gente tem uma. Um sério problema. A nossa paleta de cor limitada. Não nos dá opções de luz e sombra dessas cores. Mas. Isso vai nos impedir? É claro que não. A paleta foi só para delimitar as cores. O exercício de paleta. Digamos que agora. Já pode. Já pode deixar de canto. E vamos trabalhar aqui. A luz e a sombra das nossas cores. E como que eu vou fazer isso? Eu posso fazer diretamente aqui no personagem. Ou eu posso fazer aqui. Como o nosso personagem tem uma paleta limitada. Se eu fizer isso aqui. Vai dar certo. Ok. São poucas cores para eu gerenciar. Então eu vou aqui na matiz. Saturação e iluminação. Eu vou. Manipular. Diretamente aqui as cores do personagem. Então eu posso escurecer. E eu tenho a sombra. Do meu personagem aqui. Se eu quiser mais um nível de sombra. Eu faço o seguinte. Eu duplico de novo. E aplico novamente. Se eu quiser um nível aqui agora de. Luz. Eu faço ao contrário. Eu vou aplicar aqui. E deixar um pouco mais claro. Para fazer a luz. E olha só. Nós temos aqui. Agora. Cada cor tem. Quatro níveis. Tem a cor base. A cor com luz. E dois níveis de sombra. E agora eu posso aplicar no meu personagem. Esses níveis de luz e sombra. Mas eu sempre pergunto. Como que eu faço isso? Antes de sair aplicando na base. Eu preciso estabelecer uma coisa muito importante. Que é de onde que está vindo a luz. No meu cenário. No meu background. No meu universo. Em que o meu personagem está inserido. O que eu aconselho é. Não tome uma direção. Transversal desse jeito. Para a luz do seu personagem. Tente colocar uma direção aqui. Porque se o seu personagem for. Por exemplo. Esse personagem aqui. Ele vai virar de um lado para o outro. No jogo com certeza. Então digamos que eu tenha estabelecido. Que a luz está aqui. Nesse lado. O foco de luz. Para isso acontecer. Tem que estar vindo daqui. Mas se eu virar o personagem. Para esse lado. Esse foco de luz aqui. Vai ficar desse lado. Mas a luz não está vindo daqui. E como é que está? Aqui está iluminado. E se a luz está vindo daqui. Aqui está escuro. Está vendo a inconsistência. Que isso criou. Então é o seguinte. Eu vou colocar a luz vindo daqui. Para essas partes de cima. Ficarem iluminadas. Aí. Não me interessa. Se o meu personagem está virado. Para a esquerda. Para a direita. A luz vai estar sempre consistente. Porque a minha luz. Eu estabeleci. Que está vindo daqui. E é claro. Eu tenho que tomar cuidado. Para que todos os elementos. Personagens do meu jogo. Estejam com esse mesmo. Posicionamento da luz. Então beleza. Digamos que a luz. Esteja posicionada ali em cima. Vamos começar a aplicar. Agora a luz e a sombra. Como o cabelo dele é branco. Já. Já é o 255. 255. 255. Eu não preciso. E não tenho como mais clarear isso. Porque já é o máximo do branco. Mas eu tenho como escurecer. Se a luz está vindo de cima. Vou fazer o seguinte. Eu vou escurecer. Esta parte de baixo. Do cabelo. Vamos procurar aqui. A base. E. Esta aqui. É a cor mais escura. Depois. Eita. Pintei tudo errado. É aqui a base. Eu posso pintar direto. Ou eu posso fazer o seguinte. Eu posso dar um ctrl c e ctrl v. Que eu vou criar uma cópia. Desse pedaço. Aí eu pinto a cópia. O que eu consigo fazendo isso. Eu garanto que a minha base. Esteja intacta. Porque se eu fizer alguma merda. Na hora de aplicar a luz e a sombra. Eu posso simplesmente excluir. Este objeto que é. A sombra. E eu vou ter minha base. Zeradinha novamente. Para tentar de novo. Então você pode. Criar objetos novos. Com a luz e a sombra. Ou você pode. Simplesmente. Pintar direto na base. Eu vou pintar direto na base. Porque. Porque eu. Não quero mais ficar criando objetos novos aqui. Então vamos pintar direto na base. Vamos dar uma de vida louca aqui. E arriscar. A pintura direto na base. Eu posso pegar aqui agora. O outro nível de sombra. Dessa cor. E pintei errado de novo. É aqui. E pintar novamente. Olha só. Eu tenho dois níveis de sombra. E a luz aqui em cima. Eu não vou ter uma luz. Um nível de luz. Porque é aquele negócio. Já é o branco. Então não tem como mais. E aqui a mesma coisa. Eu vou fazer aqui. Um nível de sombra. Para o cabelinho. Do meu personagem. Pegar essa cor. Caramba. E fazer isso aqui. E uma técnica. Bem legalzinho. Que eu gosto bastante. De usar. É o seguinte. Eu sempre faço um contorno. Bem fininho. Em toda a peça. Que eu estou trabalhando. E coloco. A cor de luz. Nela. Mas por que? Aqui. Não dá um resultado. Muito evidente. Porque eu tenho só níveis de cor. Dois níveis de cor. Mas vocês vão ver. A hora que eu fizer aqui na bandana. Vai ficar um resultado. Bem agradável. Ele meio que. Sei lá. Cria um envolvimento. Na peça. E deixa visualmente. Bem mais bacana. Vou fazer aqui agora. Com. A bandana dele. Vou pegar a cor. Que é um nível mais escuro. Desse roxo. Que é essa aqui. Vou procurar a bandana. Vou pintar aqui. Ok. Já tenho o primeiro nível. Não vou criar um segundo nível de sombra nela aqui. Porque ela. Ela é um objeto. Meio que digamos assim. É um objeto primário. Ele está. Na layer principal. Do nosso personagem. Se fosse por exemplo. Essa perna aqui do fundo. Ela tem que estar mais escura. Por causa do efeito de profundidade. Então aí sim. Eu uso os dois níveis de sombra. Aqui no cabelo eu usei os dois níveis. Porque eu não tenho nível de luz. Então eu preciso compensar isso. Usando mais um nível de sombra. Então agora aqui. Eu vou fazer o nível de luz da minha bandana. Então eu vou fazer aqui. Vou pegar a cor que é a cor correspondente ao nível de luz do meu roxo. Colocar aqui. Ok. Aí aqui eu vou fazer aquele negócio que eu falei para vocês. Vou criar um contorno bem fininho. Por cima da minha sombra. E vou pintar. Claro. Isso aqui é extremamente pessoal. É um gosto pessoal. É uma técnica que eu gosto de usar. Se você não quiser usar. Não tem problema nenhum. Você decide o que é melhor para o seu personagem. Só estou apresentando as opções. E o resultado de como fica. Vamos pegar aqui agora o cabelinho dele. Fazer a mesma coisa. Aqui como eu não tenho nível de luz. Eu vou precisar colocar o outro nível de sombra. E claro. Isso também não é regra. Tá galera. Eu estou fazendo isso aqui. Só para manter um padrãozinho. Mas as regras na hora de pintar. Estabelecer quantos níveis de luz e sombra. Se você quer 3 ou 10 níveis de sombra. É você que decide. Porque o personagem precisa agradar visualmente. Você e sua equipe. E estabelecer o padrão e identidade visual que vocês estão procurando. Então não se apeguem muito a um estilo só. Tentem criar o próprio de vocês. Isso cria uma identidade bem bacana. É o que vai diferenciar. Quando uma pessoa olhar para o seu projeto. E falar. Foi tal fulano que fez. Por causa disso e disso. Então tentem. Buscar esse caminho. Olha só. Eu já criei aqui. E vejam só que bacana. Que já ficou essa parte aqui. Já meio que parece que a bandana está apertando a cabeça dele. Por causa da luz e da sombra. Que eu coloquei aqui. Vamos colocar agora. Uma sombra. Nessa parte aqui em cima. Esse roxo. Já estamos aí. Em mais de 40 minutos de aula. Isso é. Isso é legal. Tá. Eu faço aulas longas. Porque eu não gosto de ficar dividindo vídeos. Em parte 2. Parte 3. Só para ter mais view no canal. Porque tipo. Ah. Você já viu a parte 1. Agora clica aqui para ver a parte 2. Para eu ganhar view em dobro. Não. Não quero isso não. Eu quero seguir o fio da meada aqui. E não perder. Não perder a linha. Vamos fazer tudo em uma aula só. Fazer um. Um intensivão aqui. Que é muito mais produtivo. Beleza. Fiz aqui a partezinha. Aqui essa parte de cima está finalizada. Agora vamos para. Descendo. Vamos encher agora com o rosto do personagem. Vamos analisar um pouco mais a fundo essa parte aqui. Mas por que? Olha só. Nós temos vários elementos no rosto dele. Nariz, a boca, o olho. A gente precisa tomar cuidado com onde a gente vai colocar a sombra. E com onde a gente vai colocar a luz. A gente sabe que a nossa luz vem de cima. Então como tem uma bandana aqui. A gente sabe que ela está com um relevo para frente. Que vai fazer uma sombra. Aqui na... Opa. Sai caramba. Ela vai fazer uma sombra aqui em toda essa parte de baixo. E como a gente pode imaginar. Que aqui também vai ter uma sombra por causa do olho. Digamos que o olho esteja fazendo um relevo também no rosto. Então vai ter toda uma sombra aqui também. Uma sombra aqui embaixo do nariz. Porque a luz vai bater aqui de cima e vai fazer essa sombra. E uma sombra aqui na base. Então vamos aplicar isso aqui agora. Agora eu vou criar aqui. Dessa forma. Aqui. Aí eu vou explicar para vocês o porquê. Vou contornar aqui. E criar desta forma aqui embaixo. Vou voltar. Porque é todo esse pedaço que eu criei. Vou fechar aqui em cima. E já vou aproveitar e fazer a do nariz aqui também. Ok. Agora eu fecho aqui. Beleza. Tem o meu caminho criado. Vou pegar aqui e pintar o rosto. Pegar a cor que é a cor mais escura do rosto. Eu simplesmente não sei onde foi parar a outra paleta. De cor mais escura. Mas não tem problema. A gente refaz ela aqui de novo. Ok. Sei lá onde foi parar essa paleta. Acho que eu devo ter deletado em algum momento. Eu não vi. Mas ok. Sem problemas. A gente tem aqui agora a nossa base criada. Vamos pegar aqui a cor mais escura aqui do rosto para pintar. Veja só. Eu pintei aqui. Mas essa parte do nariz não pintou. Por quê? Porque o nariz é outro objeto. Eu tenho que selecionar agora o objeto do nariz. E pintar ele para meio que seguir essa linha da sombra que eu fiz aqui. Ok. Fiz isso. Criei a primeira sombra do meu personagem. Eu vou criar mais um nível de sombra aqui. Porque isso aqui está pedindo mais um nível de sombra. Esse pedacinho. Olha só. Imagina isso aqui. Vê se isso aqui não está bem escurinho na cabeça de vocês. Então eu vou criar mais um nível de sombra aqui. Vou pegar aqui o outro nível de sombra. E ok. E agora eu vou fazer o seguinte. Está vendo que ficou mó feio essa divisão da orelha aqui? Eu vou arrumar com a sombra em si. Vou pegar aqui. Agora eu vou pegar a orelha e vou pintar essa parte que eu fiz da sombra também. Beleza. Criei a continuidade aqui da cor. Tudo ok. Essa partezinha do nariz aqui eu vou pintar também. São detalhezinhos que você... Que às vezes passa despercebido. Se você não fizer não tem problema. Mas... A partir do momento que você começa a brincar de fazer isso. Você começa a perceber algumas coisas e reparar em certos detalhes. Começa a dar meio que um toque. Então você meio que tem que ir lapidando o personagem aos poucos. É claro que a gente tem que fazer uma sombrinha para o olho também. Então vamos pegar aqui o nível escuro. Pegar a bolinha do olho e pintar aqui. Agora vamos fazer o nível de luz do rostinho dele. Eu vou pegar desde aqui em cima. E depois eu vou explicar para vocês um pedacinho aqui. Que eu vou fazer no nariz e em algumas outras partes dele. Que é um efeitozinho que deixa parecido que é um pedaço redondo do rosto do personagem. Mas como assim? Deixa eu usar pintar isso aqui que eu já explico para vocês. Ok. Pintei com o mais escuro. Vocês concordam que essa parte do nariz é uma parte redondinha? Ela precisa de uma luz que acompanhe esse formato. Então eu faço o seguinte. Eu crio bolinhas de luz. Que vão ajudar a dar essa impressão que o nariz tem esse formato redondinho. E onde mais eu precisaria fazer isso? Em partes redondas. Aqui na barriguinha eu faço mais ou menos isso. E vocês vão decidindo onde vocês precisam fazer isso no personagem de vocês. Mas não exagerem muito assim também. Porque pode causar um desconforto visual se ficar muitas bolinhas. É um efeito bem sutil mesmo. É só para complementar o efeito de luz que você faz no seu personagem. Mesma coisa se você iluminar uma bola de cristal ou de plástico. Você vai ver que ela faz uma bolinha. Bem na ponta onde está pegando a luz. Então o efeito é basicamente esse que eu quero passar fazendo isso aqui. Agora eu vou pegar essa pálpebra e pintar aqui também. E fazer aquele negocinho também. Fazer aquele leve contornozinho aqui. Para criar aquele efeitozinho que eu expliquei anteriormente. Eu faço em todo o personagem agora. Fecho aqui. Ok. Vamos achar o rosto. Para fazer aqui e pintar. E aquela pálpebra para pintar também. Beleza. E agora falta a orelhinha aqui também. E cadê a orelha? Está aqui. Ok. Nós já temos aí finalizado o rostinho do nosso personagem. Ou quase um personagem. Falta fazer agora toda a parte da barriguinha. A parte daqui dos pezinhos das mãos. E para isso eu vou acelerar o vídeo de novo. Porque a partir desse momento é só disco arriscado. É só o que vocês já viram até agora. Na parte de luz e sombra. Então vocês vão ver acelerado. E vocês vão entendendo o que eu vou fazer em cada parte. Só que de uma forma mais rápida. Para não estender muito mais o vídeo. Beleza? Então daqui a pouco eu volto de novo com vocês. Então daqui a pouco eu vou fazer em cada parte. Então daqui a pouco eu vou fazer em cada parte. Galera eu terminei aqui de fazer as luzes e as sombras do nosso personagem. Finalmente terminamos aqui de fazer todos os pedacinhos de luz e sombra dele. E olha que bacana que ficou o nosso personagem com as luzes e com as sombras. Bem diferente do que estava antes. Só a base com a outline. Eu deveria ter criado até uma cópia daquela outra versão. Para depois comparar lado a lado. Mas eu acabei esquecendo de fazer isso. Mas aí eu estou colocando na tela ali uma imagem, um print de como era antes. E olha só como ficou agora com a luz e com a sombra. Ficou muito mais legal. Claro que vocês... É decisão de vocês escolher o que vocês vão fazer para os personagens, para a arte de vocês. No meu caso eu escolhi fazer isso porque eu achei que ficou muito legal. Ficou muito mais bacana fazer isso. Aí vocês perguntam... Acabou, yeah, só que não. Dá para fazer mais uma coisinha aqui com esse personagem. E o que que é? Olha só. Eu vou exemplificar aqui com a bandana dele. Eu vou criar uma cópia de todo esse grupo que é a bandana dele. Vou fazer o que? Eu vou combinar todos os objetos que estão nela. Agora a outline, a base, são tudo uma coisa só. É um objeto só. E para que que eu vou fazer isso? Agora eu vou editar esse objeto. E vou colocar ele iluminado lá em cima. Então um pouco a saturação também, beleza. Beleza, eu tenho uma cópia desse objeto bem clara. E agora eu vou pegar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de... Ferramenta de transparência de objeto. Ela desvaneça gradualmente as cores dos objetos para relevar as áreas de imagens subjacentes. E o que que é isso? Não é nada grego. Eu vou explicar para vocês de uma forma de fácil entendimento. Eu clico e arrasto o quadradinho branco lá em cima. É a transparência 100% do objeto. E o quadradinho preto é transparência 0. E ele faz isso de uma forma de um degradê. Ou seja, ele cria um degradê de transparência no objeto que eu faço isso aqui. E olha só, eu posso meio que criar... Uma luz, um foco de luz meio degradê para o meu objeto. Mas é claro que isso é opcional. Eu fiz isso lá na parte do... Lá na primeira aula de arte 2D com aquele outro personagem, aquele viking. E funcionou muito bem. Só que aqui nesse personagem eu não vou colocar porque não vai funcionar muito bem com essa outline preta aqui. A característica da outline preta é justamente ter essa forte divisão. Se eu fizer isso, olha só, vai ficar meio... Meio cinza a outline. Então eu não vou fazer isso para não tirar essa característica tão bacana que é a característica da outline preta. Mas se a outline fosse colorida, com certeza eu ia aplicar esse efeito em todos os objetos do meu personagem. Porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Ah, lembrando aqui, coloquei a pupila do nosso personagem e agora ele está completo. Só falta o bastão. Mas o bastão eu não vou fazer. Vamos finalizar aqui esse personagem desta forma. E galera, essa foi mais uma aula aqui no canal da 2Diverse Studio. Eu espero que com essa aula vocês tenham conseguido entender qual que é o processo que eu uso para criar esses personagens. Para criar uma arte desde o sketch até a arte final. Aqui desse personagem agora, eu posso partir direto para a animação dele. Mas obviamente isso vai ficar para outra aula. Então eu já vou só terminar aqui e vou agrupar ele de uma forma que fique mais fácil. Vou agrupar aqui em grupos menores. Então ele está dividido aqui nos dois pés, nos dois braços, no corpo e cabeça inteira. Então da forma que está aqui, eu consigo animar ele facilmente. Mexendo apenas os pedaços e criando firme a firme a animação que eu quero fazer. E essa vai ser a nossa próxima aula. E dessa aula, eu espero que vocês tenham curtido o resultado, assim como eu curti. Eu não tinha ideia de como ia ficar esse personagem no final. Eu tinha só o sketch dele pronto. E acabou que dando muito certo da gente fazer essa história de limitar as paletas de cores. Porque criou uma identidade para o personagem. Ficou muito legal. O cabelo branco dele ficou bem bacana, etc. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula. E lembre-se, qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. E claro, entre lá no grupo do Facebook nosso de diversos tutoriais. O link vai estar aí na descrição. E lá vocês podem postar suas dúvidas, postar os seus resultados. Vamos interagir, vamos conversar, vamos trocar ideia. Eu estou à disposição de vocês para vocês tirarem suas dúvidas. Para dar opiniões para vocês. Essa área, como eu falei, é uma área de constante conhecimento. Então, a gente trocando essas ideias, trocando essas informações. A gente vai aprender um com o outro. Muito mais do que a gente só aprender sozinho. Então, vamos criar essa comunidade, fazer ela crescer. E vamos ajudar a galera que está começando agora a criar suas artes. Porque o que a gente mais quer aqui no canal é que a galera consiga crescer junto com a gente. Então, vamos fazer isso a nossa principal meta aqui nesse canal. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham curtido essa aula. Que vocês tenham curtido o resultado. Curtido o personagem. Curtido as dicas. Se ficou alguma dúvida do que eu disse, deixe nos comentários. Como eu disse, deixe nos comentários, lá no grupo também. Galera, muito obrigado pela atenção. Essa aula foi longa, mas creio que valeu muito a pena. Porque eu passei dicas aqui que eu não tinha passado antes nas aulas. E eu acho que dá para tirar muito conhecimento aqui junto com a galera. De várias coisas. Principalmente você que está começando agora. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção de vocês. Por estarem conosco por mais essa aula aqui. E por nos acompanharem. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E, claro, deixe aquele like para ajudar. Porque eu vou ver que vocês estão gostando através dos likes. Aí eu vou ver se eu continuo ou se eu paro. Se eu faço diferente. Se eu continuo dessa mesma forma. Porque eu preciso do feedback de vocês. Para fazer sempre o que vocês precisam. Não adianta nada gravar uma videoaula. Que não pode adiantar nada para ninguém. Então, preciso muito do feedback de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. E, claro, a gente se vê na próxima aula. Valeu e até mais. Here we go! 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 O que é isso?